O posto de combustíveis fica aqui às margens da BR-153, já em Indrolândia. Dois caminhoneiros estavam bem ali, na parte da frente, fazendo um vídeo do tempo, já que imaginavam que ia chuveiro, o tempo estava fechado. De repente, ouviram um barulho e começaram a registrar as imagens que você está vendo aí. Essa parte de PVC foi toda levada pelo vento. Agora você está vendo como é que ficou aqui, essa parte de cima do posto de combustíveis. Tudo isso aconteceu por volta das duas e meia da tarde desta terça-feira. Realmente ventou muito aqui nessa região, choveu também. Os frentistas contaram que não precisaram fechar o posto de combustíveis, o serviço continuou normalmente aqui até às 10 da noite, que é mesmo horário do posto. E eles conseguiram colocar todas as placas de PVC aqui no cantinho. Isso vai ser retirado daqui, é claro. O prejuízo, infelizmente, vai ficar para o dono do posto, já que foi um problema da natureza, foi vento, foi chuva. Infelizmente, vão ter cacá com esse prejuízo. Por sorte, ninguém se machucou.